Fala pessoal, meu nome é Matheus, hoje aqui, depois de muito tempo, gravando um vídeo aqui pra vocês com um recurso novo aí que tem na Xiaomi, já não tão novo, mas tem muita gente que não sabe Extensão de memória RAM, um exemplo disso aqui é meu Poco, o celular é um Poco F5, né? Deixa eu ver onde é que eu vejo aqui informações, olha aqui, a memória RAM, 12 GB de RAM mais 7 Como que eu coloquei esse mais 7? Vou ensinar agora, rapidão, hein? Você vai arrasar pra baixo aqui, vai clicar na engrenagem aqui em cima, ou então você pode vir aqui e digitar configurações Aqui você pode digitar extensão de RAM, extensão de memória, né? Colocar aqui, ou você pode vir por aqui, ó Vamos começar de novo Configurações Você vai vir aqui, ó Em configurações adicionais, rola, né? Ela é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de baixo pra cima No meu telefone, pode mudar no seu Aí aqui tem muita coisa legal aqui A região eu coloco Estados Unidos, pra mim poder usar o Google Play Quando eu vou pesquisar por aqui, ó Vamos pesquisar um nome aleatório aqui Tá aí Aí eu acho o aplicativo bem mais rápido Porque se eu não colocar Estados Unidos, aqui fica um outro gerenciador de busca No qual eu não gosto É... vamos lá Você vai vir aqui, ó, extensão de memória Vamos de novo, configuração, né? Configuração adicional Extensão de memória Bem aqui, ó Aí você pode colocar o máximo, o médio, o que você quiser, ou desativar Lembrando que você tem que ter esse espaço disponível na memória do seu telefone Ah, meu telefone tá lento, tá travando Vou aumentar a memória RAM dele Mas aí se você não tiver espaço, né? Não vai adiantar Então, lembrando que você precisa ter espaço no seu celular Depois ele vai reiniciar e você pode conferir aqui, ó Configuração, onde eu fui Sobre o telefone Informações e especificações detalhadas Tá aí Aí, ó 12 mais 7 O sistema estenderá Entendeu? Rapidão é isso Até a próxima Se inscreve, dá o like, custa nada Falou, valeu